Se quiser, e as colinhas de manjericão? Tá, ó, espetacular! Então aqui nós temos 300 ml de água na temperatura ambiente, um ovo, vou pôr duas colheres de açúcar, meia colher de chá de sal e 50 ml de azeite. 50 ml de azeite e eu venho com um envelopinho de 10 gramas de fermento biológico. Vou deixar aqui uns minutinhos hidratando. Bom, 15 minutinhos, já hidratei. Agora eu vou botando a farinha aos poucos. Aqui tem 500 gramas de farinha de frio, tá? Vocês têm que ver a necessidade de quantidade, tem 500 aqui, mas tem farinhas que absorvem mais rápido, tem umas que não. Essa massa, ela é um pouco mais mole mesmo. Então agora eu venho com a mão. eu venho com a mão. Eu vou botar o farinho da terra, e dá até com a mão. Então é pra jogar todo o vizinho aqui, se você pegar o marinho, cortar todas as minhas temperaturas. Vemos preparar o marinho, vou botar o barinho. Olha gente, eu só faço a farinha incorporar, só faço a farinha incorporar, como eu falei é melhor a farinha mais mole, e eu vou deixar crescendo aqui. Ó, já deixei a massa dar uma descansada, ela cresceu, agora nós vamos dar uma sovada diferente nessa massa. Meu assistente, pô, vou pegar o zinche ali pra me morar, né? Meu primo tá aqui hoje me ajudando. Ó, vamos sovar essa massa assim ó. Agora eu vou pegar essa massa com o tabuleiro montado com azeite. A mão também está com azeite, eu vou esticar essa massa aqui. Pode apagar ali, parar, quer dizer pausar, né? Ó, estiquei a massa, mesmo untada com azeite, agora eu vou deixar só dar mais uma crescidinha. Aí a gente vai botar a cobertura aqui da focaccia, projeto de focaccia pra gente comer. Agora nós vamos juntar a mão no óleo, azeite e vamos afundar essa aqui. Vou jogar os tomates. Nós vamos fazer de mussarela, só que nós vamos primeiro botar um pouquinho no forno, pra depois botar mussarela e manjericão. Não vou fazer de alicrinho, gente. A casa tá cheia hoje, gente, pra comer. Fala oi, galera! Oi! Todo mundo esperando, gente, só pra comer. É o canto da salmita. Vamos agora botar o ouro. Vale ouro aqui. O negócio tá bonito, hein? Vale ouro. E agora nós vamos para o forno e depois a gente tira só pra pôr o queijo, gente. Já ia esquecendo, galera. Se tiver a flor de sal, vocês põem, se não o sal grosso mesmo, vocês dão uma triturada só pra ele ficar um pouquinho mais fininho. É bem pouquinho mesmo. Pronto, agora pode ir pro forno. Eu não tirei todo do forno, só abri, taquei o queijinho. Eu só botei o queijo de mussarela tava em casa, mas vocês usam o queijo aí que vocês quiserem. E as folhinhas de manjericão. Tá, ó, espetacular. Tchau, tchau.